O UFC Brasil começa a vender ingressos pro Fight Night do dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, essa quarta-feira agora. Isso pro público geral, porque quem é assinante do Fight Pass já pode comprar hoje mesmo no site da Ticketmaster. Aliás, se você for lá agora, vai notar que algumas sessões, principalmente as mais baratas, já estão esgotadas ou esgotando, então é melhor se adiantar. Tudo indica, então, que teremos um evento completamente vendido, que limpa um pouco a barra do Brasil, porque o UFC 283, em janeiro, foi um fiasco de bilheteria. Como o Dana White gosta de repetir a torto e direito, foi o único evento do ano, até agora, que não teve casa cheia. Claro, a Geoness Arena, no Rio de Janeiro, recebe até 16 mil pessoas. O ginásio do Ibirapuera, 9 mil, 10 mil, é consideravelmente menor. São Paulo também é mais populoso, maior poder aquisitivo, estamos mais afastados ainda da pandemia e os ingressos também estarão mais baratos, porque é um fight night e não um pay-per-view. A minha dúvida é se o line-up, a escalação, contribuiu pra alta demanda ou se o público só quer ver mesmo o UFC aqui no Brasil, independente do card. Você aí vai me dizer, porque até agora foram sete lutas anunciadas. Claro, mais aí umas quatro, cinco lutas serão adicionadas, mas não tá com cara de que será nada muito suculento. O chamariz deve ser esse mesmo, malhadinho perto do title shot e Eliseu Capoeira, Caio Borralho e Rodolfo Vieira, vindo de vitórias, avançando em suas respectivas categorias. Só que o mais curioso pra mim é a subversão de uma ordem que sempre tivemos por aqui, e Dana White sempre respeitou. Se liga só no fio, em 2013, Dana White e Chris Weidman tiveram no Rio de Janeiro pra promover um evento no Brasil e a segunda luta do americano com Anderson Silva. Rolou uma coletiva de imprensa com o presidente do UFC, em que eu participei, e alguém perguntou sobre a montagem dos cards brasileiros, como funcionava. Eu não lembro a frase exata, mas o Dana respondeu algo na linha D. Aprendi que brasileiro não gosta de ver brasileiro contra brasileiro. Brasileiro quer ver brasileiro batendo em estrangeiro. Então, verdade seja dita, os nossos cards sempre foram mais ou menos isso. Lutas acessíveis pra consumo local, pra levantar a moral do esquadrão verde-amarelo. Claro, há várias exceções. O José Aldo pegou o Max Holloway e o Volkanovski no Rio de Janeiro. A Bete Correia enfrentou a Ronda Rousey por aqui. Ronaldo Jacaré foi emparelhado com o Ian Blachowicz, etc, etc. Mas se você pegar o grosso dos nossos cards, o retrospecto é absolutamente favorável pros lutadores brasileiros. Até o UFC 283 mesmo, em que o Glover e o Davidson Figueiredo perderam os cinturões, a gente venceu 10 de 15 lutas. Já teve card, inclusive, com 100% de aproveitamento. Meu irmão e minha irmã, definitivamente não será o caso desse Fight Night em São Paulo. E é muito simples notar pelo casamento das lutas. Já falei aqui no canal e não vou mentir pra vocês, porque o cara é querido e tá no hype. Não acho o Malhadinho favorito contra o Curtis Blaze. Acho, de longe, a luta mais difícil na carreira do brasileiro. E o pior casamento dentro do top 5, com exceção do John Jones. Se era pra jogar pra galera, podiam ter convocado, por exemplo, o Taito Ivaza e o Cyril Ghani, adversários alérgicos a quedas. Mas não, optaram pelo melhor wrestler da categoria, que é de 12 a 15 quilos mais pesado, troca muito bem, é contundente e muito mais experiente pra 5 rounds de prosa. Coisa que o Malhadinho nunca fez. Blades é vencível, mas o encaixe é cruel. O Malhadinho vai ter que tirar algum coelho da cartola, mostrar um boxe fora de série, velocidade, punch, tudo isso junto. Porque aquela receita de botar pra baixo, amassar e pegar as costas, dificilmente vai funcionar contra esse adversário específico, que não só nunca foi finalizado no MMA, como não foi quedado em 16 lutas no UFC. Aí beleza, tem o Eliseu Capoeira, duríssimo, vem de duas grandes vitórias, merecia até pegar um ranqueado. Mas olha só a bucha de canhão. O farrete de 9 é 21-1 no MMA, 3-0 no UFC, não perde há mais de 10 anos e acabou de apagar no primeiro round e aposentar o Kevin Lee. É o pior caso de alto risco e baixa recompensa possível. Aquele cabuloso do Cáucaso que ainda não ganhou tração, é anônimo. Sendo que o farrete de 9 ainda é maior que o Capoeira. Ah, mas tem o Rodolfo Vieira, que com certeza vai botar pra baixo e correr pra galera. Será? O super-homem Armin Petrozen tem base no Muay Thai, foi campeão europeu, fez 93 lutas de kickboxing, beleza. Mas o Gregory Robocop, multicampeão de jiu-jitsu, fez parte da equipe brasileira de wrestling, não conseguiu resolver no chão e nem mantê-lo por lá. O Caio Borralho até conseguiu, mas foi muito difícil. O bicho esperneia bastante, defende bem quedas e levanta bem. Também vem de duas excelentes vitórias. O Rodolfo vai precisar mais do que nunca das quedas e do gás, porque uma vez em pé não tem jeito, fica salgado. Falando em Caio Borralho, p*** que pariu. A impressão é que ele vence, vence, vence e não sai do lugar. Não sei se o matchmaker tem algo contra ele, mas me parece que ele tá lutando no ACB, no M1 Global, no evento russo e não no UFC. Porque é só adversário do leste europeu. Omar Gadzyev, Muradov, Petrozen, Olenzenchuk e agora o Riziboev do Uzbequistão. Quem é esse, você me pergunta. É um cidadão com uma única luta no UFC. Nocauteou o Bruno Huck em um minuto, vem de nove vitórias consecutivas e tem cartel 35-8 com 29 aninhos. 1,96m de altura e base no wrestling. Outro custo-benefício terrível. De novo, não é casamento pra brasileiro ver. Até o adversário do Vitor Petrino, invicto em nove lutas, tá completamente embalado. Porque o Bukowskis, depois que saiu do UFC, cresceu enormemente. Foi campeão do Cage Warriors, maior evento do Reino Unido. E no retorno, não tomou conhecimento do Tyson Pedro e do Zach Palga. Entenderam? É só luta complicada, é só barril dobrado. Parece até que cagaram um pouco pro mercado brasileiro e tão focando na transmissão televisiva pro mundo. Se a noite vai ser boa ou ruim pra nós, não sei. Mas se você vai no ginásio do Ibirapuera, esteja avisado. Porque o evento pode sim ser desastroso pro Esquadrão Verde Amarelo. No mínimo, no mínimo, passaremos bons momentos de tensão e apreensão. Mas claro, essa é apenas a minha leitura dessas sete lutas anunciadas pro Fight Night de São Paulo. Você concorda, discorda, acha que os casamentos favorecem os brasileiros ou concordam comigo que vai ser osso duro de ruer? E você também, tá pensando em fazer o desembolso pra assistir em loco em São Paulo? Em ingressos que vão de R$125 até R$3.000 e cacetada pra experiência VIP? Acha que vale a pena? Comente livremente aqui embaixo, na caixa de comentários. E por favor, não deixe o vídeo, não feche a janela antes de clicar na mãozinha positiva, no joinha. É como você nos paga aqui, fazendo a gente circular mais tempo pelo YouTube, beleza? Não percam também a resenha de ontem, em que eu falei sobre o reinado de Xanomali. Como será esse reinado curto e caótico? Pra entender por que curto e caótico, você clica no link aqui do lado e eu estou prevendo o futuro do nosso querido Sugar Show. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.